Nossa amiga e cliente Mônica Roguim realizará uma maravilhosa inauguração da sua clínica de estética e qualificação, Renovarte. E nós estaremos presentes com os maravilhosos produtos do Alemão. No dia terá uma maravilhosa degustação para você aproveitar essa inauguração. Terá cachaça do Alemão envelhecidas em barris e dornas especiais, vinho do Alemão, vinho branco suave elaborado com uvas miagra e bananinha do Alemão que é elaborado com cachaça do Alemão e 1 kg de banana nanica em fusão por garrafa. É um prazer para nós da cachaça do Alemão, vinho do Alemão e artesanal do Alemão estar presente nesse mais novo empreendimento na cidade de São Mateus no estado do Espírito Santo no Brasil. Toda a nossa equipe nós desejamos muito sucesso e prosperidade.